Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Loud. Eu sou a Mi e eu estou aqui com a Voltana. Ué? Eu também. Com o Gilson. Só porque você tava preparado. Com a Babi. E com o Morotuzumon. Então, galera, hoje a gente vai fazer a segunda parte do telefone sem fio. Vocês lembram? Claramente. Você não sabe, né? Então eu vou explicar pro Jesse e já explico pra vocês. Nunca? Uma vai estar com o fone de ouvido com uma música muito alta. E a outra vai falar uma frase pra essa pessoa ler o lábio dela, entendeu? Quem tiver com a música vai ter que ler o lábio da outra pessoa e falar o que ela entendeu. E depois que eu entender... E se ela entender certo? Não, você não vai entender certo. O que você entender, você vai repassar. Por exemplo, eu repasse pra tu. Aí tu repasse pra ela. Ah, entendi. A mensagem vai chegar no final, entendeu? Entendi. E sempre chega uma mensagem nada a ver com a original. Tá. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like aí. E assistam o primeiro vídeo que vai estar no card aqui. E é isso. Bora lá. Galera, então bora. Estou aqui com as frases prontas que a gente vai sortear. E antes a gente vai tirar a dedanha pra ver quem começa. O primeiro a sair da dedanha vai ser quem vai falar a frase. É um bora. Ah, dedanha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então Mob fala pra mim. Eu falo com a Mia, Vi falo com o Gênesis. O Gênesis fala pra Votã, eu vou tocar com a Gabina. Ó, Mob fala pra Milena. Então a gente sai do lugar, Mob pega a frase e... Vai ficar eu e o Mob aqui. Sim, mas todo mundo já colocou a música. É, a gente não tem que falar pra fora. Vai Luan. E depois eu e você, Gênesis. Agora atualmente o meu show é em ouvível. Beleza? Estou colocando a música aqui, então não estou ouvindo mais nada. Mas é você que fala pra mim, Guido. É, você fala pra ela. Então você não precisa ficar de fone agora. Com o primeiro papel aqui, peguei aqui, sorteado. E vou estar lendo e vou estar falando pra mim. Preparado? A Babi chama o Gilson de integrante da Loud. Você falou muito rápido. Você tá falando só. A Babi chama o Gênesis toda hora nos vídeos da Loud. A Babi chama o Gilson de integrante da Loud. A Babi. A Babi chama o Gilson de integrante da Loud. Repete. A Babi chama o Gilson de integrante da Loud. Tenho certeza que essa frase tá errada. A Babi roubou um carro e explodiu ele. A última parte eu não entendi. A Babi roubou um carro e explodiu ele. Não entendi nada. A Babi roubou um carro e fugiu. Do Jesus. Eu só queria saber quem foi o último. A Babi. O que a Babi falou? A Babi roubou um carro e fugiu. O que a Babi falou? A Babi roubou um carro e fugiu. Você falou isso? Também. E você? Também. Foi isso? Eu falei a Babi chama o Gilson de integrante da Loud. Tá. A fala certa era a Babi chama o Jesus toda hora nos vídeos da Loud. Nossa, nada a ver. Nada a ver. O meu foi o mais próximo. Vocês estão vendo, galera. Foi o que fica mais ou menos. Fica muito embolado. A gente fala uma parada no final. É uma parada totalmente controversa. Mas olha só. Quem é o próximo agora é a Babi. Eu vou começar. Então pega aqui o papel e a Mia vai falar pro GS. Eu vou ser o último agora no carro. Bora. Bora. Vocês estão prontas, crianças? O nome é direto. O padre pouca capa tem, porque pouca capa compra. Mano. Padre pouca capa tem, porque pouca capa compra. Mais um? O padre pouca capa tem. Porque pouca capa compra. É terceiro. Tem mais uma, né? Tem mais uma. Eu posso falar mais uma vez. Calma aí. Calma aí. Calma. De concentrar. Quer que eu fale mais devagar? Sim. Calma. Vamos falar no começo. O padre pouca capa tem. Só da capa. Porque pouca capa conta. Porque pouca capa conta. Pera. O padre. Um pato. Fala de novo. Fala de novo. Pera. Tô nervoso, galera. O padre. Pimpada. O padre dá um capa. Dá um capa. E só dá capa amarelo. Só capa amarelo. O padre. Padre. Só dá capa. Só dá capa amarelo. Tá bom, né? Justiou, né? Ó. Padre. O baque. Só dá capa. Só dá capa amarelo. Parado. Mais novo. O padre só dá capa amarelo. Padre ou baque? Mais uma. Pera. Foi duas vezes. Tem mais uma. O padre. Só dá capa amarelo. O padre só dá capa amarelo. Duas. O padre só dá capa amarelo. O baque só dá capa amarelo. Hum. Farfô, hein? E Jesse, o que você entendeu? Mano, no começo eu entendi assim, ó. O padre só dá capa, mas só capa amarela. É, voltando. O padre só dá capa amarela. Também? O padre só dá capa amarela. E você? O padre só dá capa amarela. Maluco, Bag. Nossa, mano. O padre pouca capa tem, porque pouca capa compra. Tá sacando. Ô, mano, quem que vai saber? Quem que vai saber isso? Mano, eu falei, é difícil de entender assim. Galera, minha vez aqui, ó. É o seguinte, mano. O PlayHard amassou o Turzinho de MP40 no X1. Aí, ó. Já é? Vamos ver quem que vai dar boa aqui. O PlayHard... PlayHard... Amassou o Turzinho no X1 de MP40. Amassou no X1 de MP40. Novamente? O PlayHard... PlayHard... Amassou... Amassou o Turzinho no X1 de MP40. Fechou? Fechou. O PlayHard... O PlayHard... Amassou... Abaixou... O Coringa... O PlayHard... Amassou... E MP40. Você me sorriu e a vida mudou. O PlayHard... O PlayHard... O PlayHard... O PlayHard... Abaixou... Abaixou... Fala de novo. O PlayHard... Abaixou o Coringa com a MP40. De novo, de novo. O PlayHard... O PlayHard... Abaixou o Coringa com a MP40. Eu só tô entendendo o PlayHard e a MP40. O PlayHard abateu o Guga com a MP40. O PlayHard abateu o Guga com a MP40. Mano, não. Eu tô entendendo muito errado. Voltando. O que você entendeu que eu falei? Eu entendi. O PlayHard amassou o Coringa no X1 de MP40. Entendi. O PlayHard abateu o Guga com a MP40. O PlayHard amassou o Turzinho de MP40 no X1. Para ti, para lá. Para que isso que eu falo. Para ti, para pano. Para ti, para pano. Para ti, para pano. Agora eu vou falar a fé. Todo mundo... Todo mundo... Já morreu... Já morreu... Para... Para... O Airdrop. O Airdrop. Alguma vez na vida. Todo mundo já morreu para o Airdrop uma vez na vida. Todo mundo do já morreu para o Airdrop uma vez na vida. Todo mundo... Já morreu... Todo mundo já morreu... Para o Airdrop. Pelo Airdrop. Uma vez na vida. Uma vez na vida. Todo mundo já morreu para o Airdrop uma vez na vida. Todo mundo já morreu para o Airdrop uma vez na vida. Já morreu para o Airdrop uma vez na vida. Já morreu... Todo mundo já morreu para o Airdrop uma vez na vida. Agora eu estou em dúvida se é Airdrop ou Turzinho. Todo mundo já morreu para o Airdrop uma vez na vida. Para o Airdrop uma vez na vida. Todo mundo... São João já morreu para o airdrop. Todo mundo já morreu para o airdrop? Uma vez na vida. Todas as vezes? Uma vez na vida. É, acabou. Acabou, acabou. Não vai, Jess. Todo mundo já morreu para o airdrop uma vez na vida. Eu também fiz isso. Eu também fiz isso. Eu também fiz isso. Eu falei que ia ser fácil essa. Depois que eu bebi... Estou lendo o contrato aqui. Depois que eu bebi... Fusion Energy. Que? Depois que eu bebi... Que eu bebi... Fusion Energy. Fusion Energy. Estou me sentindo mais capudo. Fiquei mais capudo. Depois que eu bebi Fusion Energy, eu fiquei mais capudo. Estou me sentindo mais capudo. Não, não, não entendi. Depois que eu bebi Fusion Energy, estou me sentindo mais capudo. Comecei a ficar mais capudo. Depois que eu bebi Fusion Energy, comecei a me sentir mais capudo. Eu entendi uma coisa, mas não faz sentido, então eu vou mudar. Depois que eu bebi Fusion de Guaraná, eu me senti mais capudo. Depois que eu bebi Fusion, eu me senti mais capudo. Repete. Depois que eu bebi Fusion, eu comecei a me sentir mais capudo. Comecei a matar o quê? Me senti mais capudo. Comecei a se sentir mais capudo. É? É? Sou troca e feio. Depois que eu bebi Fusion, eu fiquei mais capudo. É isso que eu entendi, mano. É isso que eu entendi, velho. Tá, beleza. Qual foi a frase que sou o clústico? Depois que eu bebi Fusion, eu fiquei mais capudo. Qual que foi a tua? Eu entendi. Depois que eu bebi Fusion Energy, eu comecei a me sentir mais capudo. Depois que eu bebi Fusion Energy, eu comecei a me sentir mais capudo. É. Depois que eu bebi Fusion, eu fiquei mais capudo. Mano, você entendeu Energy? Você ainda falou Energy? Ah, mas eu não sabia que você estava certo. Energy Energy. Eu ia falar Energy. Eu olhei para a Lavinha e ela estava rachando que o... É impossível, mano. É. Foi da hora, foi da hora. Se vocês curtiram a ideia, deixa aquele like. Se inscreve e comenta o que vocês assistiram das classes. A gente foi muito longe. A gente viajou. Faz o L, comenta aí se vocês querem mais vídeos desse tipo, parte 3. Essa daqui é a parte 2. Se você não assistiu a parte 1, corre lá e vai assistir aqui também. Fui. 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 Fui.